Duas escolas públicas brasileiras são finalistas em um prêmio internacional de educação. No Rio Grande do Sul, uma delas se destacou pelo modelo de gestão comunitária. Apesar da pouca idade, eles já tomam grandes decisões. Melhorar as higienes dos bens. E através do voto, conquistam melhorias na rotina escolar. A turma se reúne e a gente escolhe o que a gente quer para a escola, o que a gente quer para melhorar a escola. Uma vez por mês, sem o professor, os alunos definem em sala de aula a necessidade da turma. Aqui, por exemplo, querem um bebedouro neste andar e a pintura dos balanços. As demandas maiores, que exigem uma discussão mais ampla, são encaminhadas para a conferência anual. Desde 2013, a escola municipal professora Adolfina Diffenheller, em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, tem uma gestão democrática. Pais, funcionários e professores também realizam assembleias. A instituição, que atende a 700 alunos, se tornou finalista na categoria Colaboração da Comunidade, do prêmio britânico Road Best School, ou Melhor Escola do Mundo, que reconhece as melhores práticas de educação em todo o planeta. Colocar a escola pública no topo do mundo é um projeto que, em qualquer lugar do mundo, pode ser implementado. Além da iniciativa gaúcha, a Escola de Referência e Ensino Fundamental Evandro Ferreira dos Santos, de Cabrobó, no sertão de Pernambuco, é finalista na categoria Superação da Adversidade. A direção identificou que muitas mães de alunos não conseguiam ajudar os filhos nas tarefas da escola, pois abandonaram os estudos para trabalhar. Estamos sendo reconhecidos internacionalmente, nacionalmente, pelo projeto de alfabetização de mães que tem mudado a vida desta comunidade. O resultado será conhecido nesta quarta-feira. Os vencedores ganham o equivalente a 260 mil reais. E se a vitória vier, aqui já sabem como aplicar o dinheiro. Todo mundo discutindo onde é que vai empregar esse dinheiro. E o que foi decidido, a gente vai fazer.